Boa noite! Hoje o vídeo vai ser um bocadinho diferente e um pouco lamexas. E porquê? Esta frase, cada vez que nasce um bebê, nasce uma mãe, é uma frase que me toca bastante, embora eu não seja mãe e vocês já vão perceber porquê. Esta noite, aliás, este fim de tarde, eu estive num encontro do projeto Mother and Leader in New, um projeto que foi fundado por um grupo de amigas minhas, empreendedoras, que querem levar a mensagem a mães e pais de que é possível empreendermos e ao mesmo tempo dedicarmos o tempo que queremos aos nossos filhos, para quem os tem, e também poder educar para a liberdade. O Mother and Leader in New nasceu da vontade deste grupo de mães, ao qual se têm juntado também alguns pais, de poder inspirar outras pessoas a tomarem controlo das suas vidas. O que mais encontramos são histórias de pais e mães, sejam eles empreendedores, sejam eles trabalhadores por conta de outras, sejam eles mais novos ou mais velhos, que sentem que não têm verdadeiramente tempo para desfrutar em família, ou que não têm, pura e simplesmente, tempo para si mesmos, devido a toda a záfama, não só de trabalho, mas também familiar. E no fundo, a mensagem que o Mother and Leader passa é a mensagem de que é possível sim ter tudo, é possível sim criar um estilo de vida em que a família possa ter um papel importante, em que nada fique de lado, em que possamos pensar na nossa realização pessoal, na nossa realização profissional e também na nossa realização em família. E foi assim que este projeto nasceu. Esta noite, a minha grande amiga Marta Almeida, que é, para mim, uma inspiração enquanto mãe, e se vocês começarem a acompanhar o movimento online a partir do grupo de Facebook, provavelmente vão perceber porquê. Sigam a página dela, que eu partilhei aqui ontem, a página Grow, onde ela vai contando, vai falando do seu desenvolvimento pessoal e também do desenvolvimento, daquilo que ela trabalha em termos de desenvolvimento pessoal com os filhos, com o Francisco e a Mafalda. E tem histórias deliciosas sobre os filhos e sobre esta partilha também na página. Mas, basicamente, porquê é que eu digo que este vai ser um vídeo lameshas? Há muito tempo atrás, quando este projeto nasceu no seio da Teamway, pediram-me que eu desse também o meu testemunho para o Mother. E eu comecei por dizer este vídeo que não sou mãe, ainda, mas é algo que eu quero realmente experienciar na minha vida e é algo que eu quero muito viver, quero realmente ser mãe. E quando me pediram para escrever um testemunho para o Mother, que ainda não aconteceu, foi precisamente pela história que eu conto muitas vezes. porque eu tive a sorte de ter uma mãe imensamente presente, porque a minha mãe teve a possibilidade, naquele tempo, de parar a carreira durante algum tempo e de dedicar-se, por opção própria, a estar mais tempo comigo nos meus primeiros anos de vida. Então, eu tive uma mãe que não era apenas mãe, era a minha companheira de brincadeiras, era a minha melhor amiga, era uma companheira de todas as horas, com quem eu pude fazer muita coisa, que a grande maioria das minhas amigas e dos meus amigos não puderam viver com as suas mães, com os seus pais. Também tive a felicidade de ter um pai imensamente presente e com quem tenho uma relação muito, muito próxima também até hoje. E eu acredito verdadeiramente que os nossos primeiros anos de vida moldam muito o nosso caráter. Eu não tive uma infância 100% cor-de-rosa, tive muitos desafios também, mas esta presença tão marcante dos meus pais, e neste caso, em particular, da minha mãe, teve um peso muito grande, eu acredito que tem um peso muito grande na minha autoestima, no meu equilíbrio enquanto pessoa, que tenho também os meus devaneios, os meus momentos menos equilibrados, mas tenho uma estrutura, considero que tenho uma estrutura interna realmente muito forte. E eu atribuo precisamente a esses primeiros anos de vida, a essa relação tão próxima que tive com a minha mãe, que me transmitiu uma segurança, me transmitiu muito amor e uma imensa segurança. E isto, acredito que pode estar a faltar, ou pode ter faltado a muitas pessoas na sua infância. E da maneira como nós estamos a viver hoje em dia, da maneira como funciona o mercado de trabalho atualmente, da maneira como a sociedade está organizada, há cada vez uma pressão maior por resultados, uma exigência de tempo, de dedicação, de energia tão grande, que esta foi uma coisa que eu fui pensando gradualmente nos últimos anos. E ao contrário do que possa parecer, porque tenho 34 anos e ainda não fui mãe, muitas das decisões que eu tenho tomado nos últimos anos, tanto em termos de saúde, como em termos de hábitos, como em termos de estilo de vida, com decisões até financeiras e também profissionais, foram todas motivadas, ou com um grande peso, nesta grande vontade de poder ser mãe como a minha mãe foi. Com uma ligeira diferença. É que, como eu disse, a minha mãe abdicou durante alguns anos da carreira. E isto foi um preço que ela escolheu pagar naquele momento, mas que teve repercussões e tem até hoje repercussões na vida dela, hoje já reformada. E estou-lhe imensamente grata por ter tomado essa, por ter tido essa decisão, mas eu não a tomaria como ela a tomou. Porque eu sou uma pessoa que adora trabalhar. Há uns tempos atrás perguntava, perguntava ao meu namorado o que é que ele... Pedia-lhe para ele fazer uma lista de coisas que eu gostasse. E a primeira coisa que ele colocou foi trabalhar. Não porque eu seja obcecada por trabalho, mas porque me apaixona mesmo aquilo que faço e adoro estudar coisas novas e aprender e trabalhar com pessoas e trabalhar em mim. E efetivamente trabalho, acho que é uma palavra que me define, que me define bastante. Então, como eu sempre quis encontrar este equilíbrio entre poder ter uma carreira, sentir-me realizada profissionalmente e poder conciliar isso com construir também uma família, este projeto do Mother and Leader in You toca-me imenso. E eu um dia quero também ser uma oradora, uma oradora Mother and Leader in You quando trouxer uma criança a este mundo e sinto-me imensamente inspirada pelo trabalho que muitas destas mães estão a fazer. O trabalho da Marta é o mais visível, mas por trás há muitas outras mães a quererem mostrar que é possível criarmos este equilíbrio. E para criarmos este equilíbrio precisamos de ter um veículo financeiro que nos permita termos controle do nosso tempo. Para termos este equilíbrio, convém não termos chefes, convém sermos nós donas do nosso próprio tempo. E é essa a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para mães, para pais e para quem quer vir a ser pai ou mãe e que se identifica com esta filosofia de poder criar um equilíbrio, criar uma sustentabilidade financeira que nos permita gerir o tempo como nos faça sentido. Estarmos presentes nos momentos que nos façam sentido estar e sem termos de abdicar da nossa realização profissional também. Portanto, pergunta-te se as decisões que estás a tomar hoje te estão a encaminhar para esse equilíbrio entre família e trabalho. E se não, ou se sentes que algo poderia ser diferente, procura o grupo Mother and Leader in You aqui no Facebook e pede mais informações. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e no post. Alguma coisa, entrem em contato. Espero que esta partilha te tenha inspirado e se gostaste, partilha também com os teus amigos, com as tuas amigas, com quem é pai, com quem é mãe, com quem quer ser. Até amanhã!